E hoje vai bombar, o paredão ligado balançando Tá assim de gatinha rebolando, de todo canto só gente chegando E hoje vai bombar O paredão ligado balançando, tá assim de gatinha rebolando De todo canto só gente chegando E hoje vai bombar O palco tá montado lá na praça O William tá tocando, é de graça Prepare seu baldinho de cachaça E hoje vai bombar Pirapirô, 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 bombô Pirapirô, pirapirô, pirapirô Em cada esquina o paredão balançando E a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correndo pra lá Eu vou zoar O paredão ligado balançando Tá assim de gatinha rebolando, de todo canto só gente chegando E hoje vai bombar O palco tá montado lá na praça O William tá tocando, é de graça Prepare seu baldinho de cachaça Que hoje vai bombar Vai bombar o paredão lá na praça Vem comigo assim, ó Em cada esquina o paredão balançando E a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correndo pra lá Eu vou zoar O paredão ligado balançando Tá assim de gatinha rebolando, de todo canto só gente chegando E hoje vai bombar O palco tá montado lá na praça O William tá tocando, é de graça Prepare seu baldinho de cachaça E hoje vai bombar O paredão ligado balançando Tá assim de gatinha rebolando De todo canto só gente chegando E hoje vai bombar E hoje vai bombar Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Nas estrelas que brilham do céu, nas águas que correm pra o mar Do infinito todo azul, um novo dia vai brilhar Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Oh, 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 oh Oh, 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 no Oh, 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 oh Bessi, Aô! Joga lá na farra, vem comigo! Escute o nosso som, aqui é pancadão Vai dançando e abalando a multidão Escute o nosso som, aqui é pancadão Aqui é madeira e agita a multidão Dançar, bailar, requebrando com as meninas Ela me fascina, rebolando na multidão Dançar, bailar, eu e as gatinhas Ela me fascina, rebolando na multidão Foi sem querer, querendo Escute o nosso som, aqui é pancadão Vai dançando e abalando a multidão Escute o nosso som, aqui é pancadão Aqui é madeira e agita a multidão Dançar, bailar, requebrando com as meninas Ela me fascina, rebolando na multidão Dançar, bailar, eu e as gatinhas Ela me fascina, rebolando na multidão Simba, arroz! Ei, William, dá uma conferida aí na sua rosa E aí, chegou legal aí? Ei, 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 ah, som Bom demais, Dudu Bom demais, meu filho Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado E o pau quebrando na casa de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado E o pau quebrando na casa de Ana Maria E quanto mais o bombeiro jogava água O pau quebrava e a fumaça subia E quanto mais o bombeiro jogava água, o palco quebrava e a fumaça subia Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e o palco quebrando na casa de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e o palco quebrando na casa de Ana Maria E quanto mais o bombeiro jogava água, o palco quebrava e a fumaça subia E quanto mais o bombeiro jogava água, o palco quebrava e a fumaça subia E chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamar o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamar o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamar o bombeiro pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Que eu não te vejo, me bateu uma saudade, aqui dentro do peito, ao seu lado eu quero Pra sempre estar, pra sentir o seu cheiro, e sua boca beija Meu amor me perdoe, por tudo que eu te fiz, sei que as vezes errei, por não te fazer feliz E tudo que quero é pra sempre estar, pra te dizer o que eu sinto, e quanto posso te amar Só eu sei o quanto dói aqui dentro do peito, o amor que se foi, o amor que se foi Só eu sei o quanto dói aqui dentro do peito, pra nunca mais voltar, estou a te esperar Já faz muito tempo, que eu não te vejo Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade, aqui dentro do peito, ao seu lado eu quero Pra sempre estar, pra sentir o seu cheiro, e sua boca beija Meu amor me perdoe, por tudo que eu te fiz, sei que as vezes errei, por não te fazer feliz E tudo que quero é pra sempre estar, pra te dizer o que eu sinto, e quanto posso te amar Só eu sei o quanto dói aqui dentro do peito, o amor que se foi, o amor que se foi Só eu sei o quanto dói aqui dentro do peito, o amor que se foi, o amor que se foi Só eu sei o quanto dói aqui dentro do peito, pra nunca mais voltar, estou a te esperar Música 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 Aonde você tava que eu não te via? Música Eu demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não só ser o picante Acordar juntinho vendo o sol nascer Música E se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do nosso passado, fica do meu lado Música Pode entrar na minha vida Pode entrar na minha vida, seja bem vinda, a casa é sua Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem vinda, a casa é sua Linda como a lua Música Música Aonde você tava que eu não te via? Música 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 Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem vinda, a casa é sua Música Linda, toda linda, mas que linda, pode entrar na minha vida, seja bem vinda, a casa é sua Linda como a lua Música O meu vizinho tá de antena ligada, é meu tal do motoboy Música A mulher dele já não anda, mas com ele só anda de motoboy E no almoço quem a leva pra comer, é o tal do motoboy E no final do expediente quem a pega, é o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto, que a cabeça dele dói Música Dói, dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Música Dói, dói Dói, dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai às compras, ela chama sempre o mesmo motoboy E vai na vida, vai no shopping, no mercado, juntinho com o motoboy É de segunda a sexta-feira, na garupa desse tal de motoboy O engraçado é que ela sai e chega com o mesmo motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto, que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói Dói, dói 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 William Ennis do Chote, Piseiro do Brasil Dói 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 Não anda mais com ele, só anda de motoboy E no almoço quem leva pra comer é o tal do motoboy O engraçado é que ela sai e chega com o mesmo motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 o causado motoboy A cabeça dele dói Ô, bagaceira! Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 o causado motoboy Na cabeça dele dói Eu ando de carro, com nave rebaixado Cheio de gatas e biridas pra tomar Eu ando de carro, com nave rebaixado Cheio de gatas e biridas pra tomar Monto um reboque, venho com o sonzão roubando E saio biritando, sem ter hora pra acabar Saio de casa, sexta de manhã cedinho Final de semana, tô doido pra vadiar Saio de casa, sexta de manhã cedinho No final de semana, tô doido pra vadiar Me chamam de playboy, mas eu não tô nem aí Pode falar, fala o que quiser de mim Me chamam de playboy, mas eu não tô nem aí Pode falar, fala o que quiser de mim Me chamam de putão, vou ganhar seu coração Vou fazer leilão, vou fazer leilão Me chamam de putão, vou ganhar seu coração Vou fazer leilão, vou fazer leilão Eu ando de carro, com nave rebaixado Cheio de gatas e biridas pra tomar Monto um reboque, venho com o sonzão roubando E saio biritando, sem ter hora pra acabar Eu ando de carro, com nave rebaixado Cheio de gatas e biridas pra tomar Monto um reboque, venho com o sonzão bombando E saio biritando, sem ter hora pra acabar Saio de casa, sexta de manhã cedinho No final de semana, tô doido pra ladear Saio de casa, sexta de manhã cedinho No final de semana, tô doido pra me acabar Me chamam de playboy, mas eu não tô nem aí Pode falar, fala o que quiser de mim Me chamam de playboy, mas eu não tô nem aí Pode falar, fala o que quiser de mim Me chamam de putão, vou ganhar seu coração Vou fazer leilão, vou fazer leilão Me chamam de putão, vou ganhar seu coração Vou fazer leilão, vou fazer leilão Joga lá na parra e vem dançar porró Respira fundo, não tenho muito pra dizer Talvez você consiga entender, mas tem o melhor de mim Nunca pensei que o que seria assim tão sério Mais fácil e sendo sincero, eu já esperei demais Eu tentei ser nossa vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano Mas você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você E quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser nessa vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano Mas você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Yeah, 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 yeah Oh, é amor pra você Música E quando o amor torna o coração E sem querer, sem perceber A vida vira uma emoção Só vejo você, só vejo você E basta um olhar, um toque e nada mais Vivendo e aprendendo e sentindo Aquilo que só você me faz Só você me faz, só você me faz Quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração Apaixonado só parte se eu estiver Perto de você Quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração Apaixonado só parte se eu estiver Perto de você Música Só você me faz Só você me faz Quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração Apaixonado só parte se eu estiver Perto de você Perto de você Quero acordar pra vida Mas não consigo ver Mas não consigo ver Porque o meu coração Apaixonado só parte se eu estiver Perto de você 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 Oi, tudo bem? Há quanto tempo não te via Resolvi te visitar Os teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei No seu batom Vi que sua roupa caiu bem Que o teu perfume É tão bom E o teu sorriso Que só você tem Hoje eu reparei tudo E deve estar me enganando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Nem sonhos Oi, tudo bem? A quanto tempo não te via Resolvi Resolvi te visitar Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Que o teu perfume Que o teu perfume é tão bom E o teu sorriso Que só você tem Hoje eu reparei tudo E deve estar me enganando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E o teu sorriso Que só você tem Hoje eu reparei tudo Tudo deve estar me enganando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Enquanto eu te amo e não sou correspondido amor Esse ar que respiro Me lembra uma flor Passo dias mais dias Sem o que te falar E estou sofrendo calado E não dá mais pra aguentar Essa paixão me domina Solidão destrói Coração bate forte Anjo Meu amor Como dói Ficar sem você Yeah Vem 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 me namorar Eu estou a te esperar No meu amor Você pode acreditar Estou pronto pra te amar Vem me namorar Eu estou a te esperar No meu amor Você pode acreditar Anjo Vem me amar Anjo Vem me amar Enquanto eu te amo Enquanto eu te amo E não sou correspondido amor Esse ar que respiro Me lembra uma flor Passo dias mais dias Sem o que te falar Estou sofrendo calado E não dá mais pra aguentar Essa paixão me domina Solidão destrói Coração bate forte Meu amor Como dói Ficar sem você Yeah Vem 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 me namorar Eu estou a te esperar No meu amor Você pode acreditar Estou pronto pra te amar Vem Vem me namorar Eu estou a te esperar No meu amor Você pode acreditar Estou pronto pra te amar Vem me namorar Que eu estou a te esperar Que eu estou a te esperar No meu amor Você pode acreditar Anjo Vem me amar 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 E da mata, Deus do lado, vou beber até tombar, até cair E se passar um caixão em sua porta, faça um favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado, apaixonado, alucinado por o amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado, apaixonado, alucinado por o amor de uma mulher Mulher bonita foi ser a minha perdição, quando me livro dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar de chamagada e vou viver apaixonado por mulher do cabelão Eu vou deixar de aboiar de chamagada e vou viver apaixonado por mulher do cabelão Simbora Rui Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida se você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Nesse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu, só nós dois pra nós vamos viver sozinhos Só eu e você Sei que eu não quero ser seu passado, deixe tudo apagar esse lado Vem viver só pra mim Vem viver só pra mim, você e eu Sozinhos, só nós, pra nós Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida se você se entregar Tem que ser só nós dois, não adianta empurrar pra depois Nesse jogo não tem dois pra um, fica apenas comigo Você e eu, só nós dois, não adianta empurrar pra depois Você e eu, só nós dois, não adianta empurrar pra depois Você e eu, só nós dois, não adianta empurrar pra depois Tchau, tchau Tchau, tchau